Fala rapaziada, calichonados, vocês pediram, então vamos analisar uns projetos antigos meus do passado, a gente vai começar com a Super Pixel Show, libera a batida de beijo. Oi! Gente, vocês pediram isso, então achei muito legal essa ideia de a gente comentar um pouquinho sobre projetos do passado, projetos antigos meus, e analisar eles, ver o que eu melhoraria, o que foi bacana, o que não foi. Então a gente selecionou um projeto de 2014 para a ZUP, o evento de criatividade que eles organizam, que é o Pixel Show. A gente vai dividir a tela agora e vai mostrar o Case GlobHance. Então como vocês estão vendo, aqui na... Eita, ó, 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 aqui ó, a mulher aqui. Aqui já tem o lettering final. Foi a edição de 10 anos do evento, que completou em 2014, como eu falei. Então descendo um pouquinho, vocês vão ver os bastidores do processo. Aqui já é, digamos que o sketch final do Preto e Branco, tá? Refinado. Mas até chegar nessa estrutura, nessa composição de Pixel Show, 10 anos, esses floreios, esses ornamentos, né? Olha, foi trabalhoso. Então a gente vai passar devagarzinho aí, pra vocês verem e verem. Eu costumo muito imprimir. E mesmo depois que eu já vetorizei, eu já refinei algumas coisas, eu ainda faço algumas marcações, ainda dá pra ajustar algumas coisinhas, tá? Aí agora, o que é interessante vocês verem nessa foto, né? Olha que loucura, né? Então muitas vezes, no início, ele é muito porcão, sujão, né? Então vocês percebem que eu tenho um deito de Valé, o Corrigue, tem canetinha da Tombo. Desce mais um pouquinho aí, ô, vamos. Percebe que aí, ó, já tinha até mandala. Essas composições que hoje tá muito na moda, né? Que é, ah, deixar maior em cima, pequenininho aqui, faixinha ali, não sei o quê. Isso, há seis anos atrás, já tinha muito também. Mas enfim, eu quis fazer algo mais limpo. Teve esse Pixel Show com bosca, como vocês estão vendo. Olha que loucura que ficou isso. Então, assim, nessa época eu ainda era um pouco... Eu tinha quatro anos de caligrafia, 24 anos também, no caso. E eu era ainda muito... Como é que fala a palavra? Exagerado. Talvez essa seja um bom, né? Então eu era muito intenso, queria mais é mais, né? Ainda não tinha essa elegância, essa sofisticação. E aí descendo mais um pouquinho, eu sempre apliquei em mockups. Vocês sabem da importância de a gente... Como posso dizer? Dar vida ao projeto, né? Então, por exemplo, aí eu escolhi esse cara aí. Apliquei, ainda não era o final final, né? Porque, por exemplo, isso abasteça com ideias. Esse textinho, desse tipo, saiu fora. Mas tem uma foto das meninas da produção usando, né? Então, olha que legal, né? Então, antes, no passado, eu achava que essas fotos... Mesmo se elas, às vezes, estivessem em baixa. Ou não estivessem no melhor ângulo. O cabelo da menina aparecendo lá, né? Não dando pra ler direito. Cara, isso mostra que o projeto ganhou vida. E hoje, o mundo tem essa carência até de ver as imperfeições, ver o que não tá tão perfeitinho. E aí, isso justamente acaba valorizando, né? E a tecnologia, o computador, o 3D, tudo isso, deixou as coisas tão assim... É, numa falsa impressão de que existe o perfeito, que existe algo extremamente, né? Retoques de Photoshop, etc. E quando você pega uma foto dessa, você fala, caraca, ó, a camiseta ficou assim. Então, tinha a gola em verde, tinha a gola redonda. E o que eu achei legal desse vídeo é vocês analisarem toda essa evolução, né? Então, é natural, se quiser mostrar, voltar lá pro processo... É, aqui, ó, vocês percebem, ó, tinham cinco opções. Teve mandala, teve brush pen, teve parallel pen, ou seja, teve ponta quadrada, ponta pincel. Isso tudo... Opa, rapaz! Resumou uma caneta aqui. Perdão, pessoal. É, isso tudo pra vocês perceberem que é natural essa troca. Eu mostrei pro cliente, ele falou, uma não, duas não. Acho que foi só na terceira que teve essa aprovação, né? Então, muitas vezes, a participação do cliente também é positiva, também soma. Eu tenho bastante carinho pelo pessoal da ZUP, o pessoal do Pixel Show. Acho que eles contribuem bastante com a promoção, a expansão da arte, da criatividade pelo Brasil. Muita gente que não é de São Paulo tem acesso a um conteúdo bacana graças a eles. Então, foi uma parceria muito bacana. Além disso, eu viajava nessa época com o ZUP Academy pra dar workshops, palestras. Fui pra Floripa com eles, Belo Horizonte, Brasília, vários estados. E é isso. Então, vamos deixar no lettering final lá em cima, só pra dar uma última olhada. Então, esse é o lettering já vetorizado, né? Mais refinado. Olha, tem o loginho da ZUP, os 10 anos, tem uma hierarquia, né? O nome do evento, depois a data comemorativa e uma coisa meio que endossando, né? A marca da ZUP endossando. Então, o desfecho, vamos dizer assim, não é desfecho, a composição em si. Ficou harmônica, né? Os espaços, etc. Então, é isso. A gente vai tentar fazer mais vídeos com essa pegada de análise. Hoje, esse é um dos projetos que eu olho e eu penso que eu mudaria pouquíssimas coisas. Não vou ser muito criterioso, não vou ser muito chato. Fico feliz que foi essa opção que foi selecionada. Óbvio que daria pra melhorar um pouquinho alguns pesos. Algumas coisas eu acho que eu faria mais macias, né? Mas eu acho que essa pegada meio idade média, meio rompio, meio, sei lá, ficou interessante. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você, se você, amado calichonado, ainda não, tascou o dedinho aqui, por caridade, dá like, comenta, salva, porque a nossa missão, a nossa meta maior é levar a caligrafia pelo Brasil, né? E transformar a vida das pessoas com essa arte maravilhosa, tá bom? Até o próximo vídeo. Muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado e deem vidas ao trabalho de vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau!